Para mais de 2 milhões de fiéis, junto com eles vem a preocupação dos moradores com a segurança. Está tendo muito assalto, muitas pessoas se machucando, a festa, briga. A gente tinha que ter mais policiamento mesmo para olhar. Pessoal que vem sabotar, vem aproveitar dos turistas para tirar vantagens em tudo. Segundo a polícia militar, o índice de criminalidade nos 10 dias de Romaria caiu nos últimos 3 anos. Em 2007, foram registrados 9 homicídios. E entre 2008 e 2010, com a separação da parte festiva da religiosa, nenhum homicídio foi registrado. O número de furtos também caiu. Passou de 305 para 252. Este ano, além do reforço no policiamento, o comando da PM anunciou uma novidade para combater o crime durante a festa. O vídeo monitoramento em tempo real da área central da cidade. Nós teremos um reforço que é o vídeo monitoramento deste ano com o tempo real. Então, com a possibilidade de identificação e de atuação, especialmente contra as quadrilhas. Mas algumas atitudes também podem ajudar. Busque vir acompanhado, não venha sozinho, que não traga, não ostente bens e valores, então que cuide da sua carteira, da sua bolsa. Evite usar joias, evite trazer grandes quantias em dinheiro. É o que faz Arisson, que veio do interior de São Paulo, para conhecer Trindade. Procuro não andar com muito dinheiro. Porque anda e as pessoas olham, às vezes pensam que ele tem dinheiro, às vezes adivinha que a gente está com dinheiro. E a gente acaba perdendo todo o dinheiro da carteira. Para melhorar essa segurança aos fiéis da Romaria, o efetivo também vai ser reforçado. Segundo o Coronel Anésio, 4.220 policiais devem trabalhar durante os 10 dias da festa. Já as câmeras de monitoramento, as câmeras de segurança, já começam a ser testadas no próximo dia 20 deste mês, ou seja, daqui a 10 dias.